Fala pessoal, mais um Almoço com o Tef no Ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola, penúltimo dia da janela de transferências e também vamos conversar sobre Botafogo e Guarani do Paraguai. Amanhã, 19h, o estádio Newton Santos, primeira partida deste duelo. Vamos colocar ali um grande público no Newton, se não der para a gente colocar ali uma lotação completa, pelo menos ali uns 25, 30 mil botafoguenses, eu acho que seriam importantíssimos nesta primeira peleja pelas oitavas de final da competição sul-americana. E o Botafogo amanhã, será que vai com a equipe titular ou com a equipe reserva? O técnico Bruno Lage deve fazer ali algumas escolhas na hora da montagem do time. Eu, Thiago Franklin, eu, esse careca que eu vos falo, colocaria os jogadores que a gente tem ali, que tem menos rodagem, né? Seguraria algumas peças importantes, como o Tiquinho Soares. Daria amanhã jogo para o Janderson e também para o Matheus no segundo tempo. Se tivermos precisando de fazer um gol, o time estiver jogando mal, sei lá, com resultado negativo, aí sim utilizaria o Tiquinho. Mas se Deus quiser, o Botafogo estiver fazendo uma partida bem interessante, eu não colocaria o Tiquinho para jogar essa peleja, seguraria o Tiquinho visando a partida do próximo final de semana contra a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Domingo, lá no Mineirão. No meu ponto de vista, o importante é o Botafogo conseguir colocar uma boa equipe dentro de campo. Adrielson deve jogar, porque ele não atuou no final de semana, então, consequentemente, ele pode jogar a partida pela Copa Sul-Americana. Eu colocaria o que? Lucas Perri, na lateral direita. Eu tenho muito receio desse excesso de partidas do Di Plácido, está jogando muitas pelejas e hoje ainda a gente não tem reserva, já que o menino, Mateu Ponte, ainda não apareceu no bid, não está registrado e não tem condições para esse jogo. Eu colocaria na lateral direita, pelo menos por hora, o JP Galvão para segurar o Di Plácido. Precisamos segurar o Di Plácido, porque ele está pendurado no Campeonato Brasileiro, é um jogador que tem jogado todas as partidas, fisicamente uma hora ele não vai aguentar. Então, eu seguraria o Di Plácido nessa partida. Na zaga, eu usaria Adrielson ao lado de Cuesta e na lateral esquerda daria minutagem para o Hugo. Jogaria com essa defesa amanhã. O meio campo iria de Danilo e Gabriel Pires. Seriam meus dois jogadores para a dupla de meio campo. Nas beiradas, um lado, eu poderia ir com o Júnior Santos pelo lado direito, já que não atuou nesta última partida. E no lado esquerdo, o Vitor Sá tem problemas físicos em excesso. Não é um atleta que a gente possa contar com tanta frequência. Eu colocaria o Carlos Alberto pela esquerda. Ou inverteria o Júnior Santos pela esquerda e o Carlos Alberto pela direita. Ou colocaria o Diego Hernandes em uma das pontas. Eu não colocaria os dois pontas titulares. Na armação, daria minutagem para o Lucas Fernandes e no comando de ataque, o Janerson. Pô, Tef, você está fazendo ali um time praticamente reserva para jogar em uma Copa Sul-Americana? Cara, o meu foco é o Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana é uma competição de mata-mata. De repente você, em um dia ruim, pode jogar tudo por terra. E o Campeonato Brasileiro é uma competição a longo prazo. A gente tem uma vantagem de 12 pontos para o segundo colocado. E no meu modo de enxergar, a gente não pode dar sopa para o azar no Campeonato Brasileiro. A gente tem que manter uma tranquilidade nesta competição. E se der para poupar jogadores, a gente poupa na Copa Sul-Americana. Eu vejo assim, o Botafogo, mesmo o Léo Dantas amanhã vai trazer dentro do Giro de Notícias, mesmo com o time alternativo, tem mais time que o Guarani do Paraguai. E amanhã fazendo um placar condizente aqui dentro do estádio Newton Santos. O que eu acho que vai acontecer é o técnico Bruno Laje colocar 80%, 90% da sua força máxima. Eu acredito que ele faça isso, mas eu faria o que eu comentei com vocês agora. E vamos ver o que ele fala. Falou sobre esse tema na entrevista coletiva. Ele comentou sobre poupar ou não na Copa Sul-Americana. Oi senhor, há coisas que vocês podem começar a perceber. Eu não venho aqui ensinar nada, mas há coisas que podem começar a perceber e usar se calhar um ou outro termo diferente. Não é rodar, não é rodar. Nós, treinadores, queremos meter sempre a melhor equipa a todo o momento. E a melhor equipa depende de muita coisa, da forma como o jogador recupera. Nesta equipa, nós temos alguns jogadores que 24 horas por jogo já querem treinar. Há outros que demoram 48 horas para estarem definíveis para treinar. A idade deles é importante. A posição e o desgaste que eles têm ao longo do jogo é importante. O adversário também é importante para nós percebermos quais são os melhores jogadores para jogar. A equipa tem feito isso. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu vou olhar para eles e vou perceber quem está disponível, dos 28 jogadores que tenho, para apresentar uma equipa competente e consiga vencer o próximo jogo. Antecipe já o seu fundo de garantia. Você que tem um fundo de garantia lá parado e está precisando de recursos, entre agora na Agil. A Agil é parceira aqui do canal. Você vai entrar em contato. Como eu faço para antecipar o meu fundo de garantia? Estou precisando de recursos. Em até 24 horas, este montante estará na sua conta. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo. Para vocês entrarem e falarem lá. Vindo pelo canal do TF. Como eu faço para antecipar o meu fundo de garantia? Amigos, hoje é o penúltimo dia da janela de transferências em relação às contratações. Se o Botafogo for ao mercado para contratar jogadores. Hoje são duas negociações que estão acontecendo. Uma é com o Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão. Esta negociação teria que ser finalizada até amanhã. E tem alguns problemas nela. Quais problemas, TF? Primeiro que o Gabriel ainda não conseguiu uma rescisão contratual da Inter de Milão. A Inter de Milão bloqueou uma rescisão contratual do goleiro. Ele hoje não atua há muito tempo. E ele tenta uma rescisão contratual da Inter de Milão. Mas a Inter está pedindo grana para que ele rescinda e feche com o Botafogo. E isso está dificultando um acerto do goleiro com o nosso clube. Botafogo não quer investir em transfer para trazer um goleiro. Que como a gente vem falando aqui no canal. Chegaria para ser uma eventualidade. Para ser um goleiro para se preparar para o próximo ano. Se o PR sair, ele seria um terceiro goleiro. O Botafogo não quer colocar grana em um goleiro que não vem para ser utilizado imediatamente. Como foi o caso do Lucas PR ano passado. O São Paulo dificultou uma rescisão contratual de um vínculo que terminaria no final do ano. O Botafogo fez um acordo. Colocou um montante nas mãos da equipe do Morumbi. Deu um percentual e fechou a negociação. O Brasão, o Botafogo não vê esta necessidade. Porque ele não chegaria para jogar. Não é um reserve imediato. Terceiros goleiros, o Botafogo tem os meninos. Ele chegaria para fazer uma transição se o PR saísse. Para ter já um goleiro com potencial dentro do clube. Mas a Inter de Milão tem dificultado esta negociação pedindo grana. E o Botafogo tentará nas últimas horas de negociação convencer o pessoal que trabalha com o Brasão. Convencerem a Inter de Milão de que vamos tentar liberação gratuita. De repente o Fogo dá um percentual. Não sei. Pode acontecer isso. Mas o que tem dificultado é que a Inter está pedindo grana para liberar o goleiro. E isso está dificultando esta negociação. O Botafogo achou que ele fosse conseguir, ele no caso o Brasão, uma liberação imediata. Já o caso do Bastos, o zagueiro, esta negociação não tem que terminar amanhã. Porque é um jogador sem contrato. E o Botafogo está ali conversando para finalizar alguns termos. O jogador gostou do projeto do Botafogo. Tem ali a intenção de jogar no clube. Mas alguns pormenores estão sendo definidos internamente. Como eu falei, o Brasão tem que finalizar hoje ou amanhã. Já o Bastos não tem esta necessidade. O Botafogo pode esperar um pouquinho mais. Mas não tanto mais. Porque a gente tem carência hoje no elenco em relação a esta posição. Mas não tem necessidade de terminar esta negociação hoje ou amanhã. Por ele ser um free agente. E sendo um free agente, o Botafogo pode trazê-lo a qualquer momento. O Botafogo não fala abertamente sobre outras possibilidades em relação ao mercado. Quando você questiona, eles não abrem sobre outras possibilidades. Não dizem que vão fazer mais movimentações. Você tem a contratação do Ádamo. O jogador uruguaio que deve estar chegando no Brasil nos próximos dias para assinar o seu vínculo. Para ser uma terceira opção como centroavante. Vem para agregar no elenco. O Matheus Ponte deve ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas. Como no reforço do Botafogo. E você tem agora a necessidade do Bastos. Que é uma negociação que acontece. E o Brasão. E se acontecer, é para você reforçar o time já pensando em 2024. E entra nessa situação que eu falei da Inter de Milão. Ela está querendo recursos para liberar o goleiro. É isso, gente. Tamo juntos dentro do Noite Alvinegra. Temos que trazer mais detalhes para vocês. Fogo neles. Para cima deles fogão. Sempre fogão. Deixa o like. Inscrevam-se. Compartilhem. E assistam mais vídeos aqui do canal. Como sempre. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti